Tem chão de avião com o Gustavo Lima aqui na Mossa FM, algo mais! 4h41, gente, olha a visita que a gente tá recebendo no estúdio agora, eu tô feliz da vida, é que é meu antigo colega de trabalho! Fala, Thelminha! Fala, Thelminha! Alô, alô! Estamos aqui... Tá no ar! Tá no ar? Tá falando aqui? Tá no ar, tá falando! Sim! Tá baixinho dele aí, Thelminha! Emílio Sulita! Aumenta o mic dele! Muito bem, estou aqui com o Lélio, matando saudade, Mossa FM está aqui no 18º andar aqui do Eastern Church, é um grande prazer! Nossos vizinhos aqui, a Jovem Pan é também aqui nesse prédio, aproveitei pra dar uma passada aqui, desejar sucesso pra vocês, muito bacana ter a Mossa FM, bacana, tá muito legal a rádio, o Lélio Márcio Teixeira, o companheiro Lélio Beto Mora aqui na programação da Mossa, muito legal. Agora, não, deixa eu falar, um convidado de altíssimo, grave e elegância, agora é eu que falo, meu velho! A Thelminha, a Thelminha que estava na Disney... O Emílio nunca, nunca foi entrevistado, hein, Emílio? Você é difícil de entrevistar, não é? As minhas histórias são muito tristes. O Lélio, o Lélio sabe. Eu lembro que quando eu saí lá da Jovem Pan, você falou assim, quero papo com você, não, que você escolheu o Mickey, né? Mas agora acabou o rancor, agora escolhi o ratinho. Benito é o seu diretor, porque era o pateta que estava na Disney, você tá com o ratinho, Benito, você tá ali também. Então, mas você viu que eu troquei de ratinhos, do Mickey pro ratinho, então eu só quero... Do pateta. Não, eu só quero o Mickey, pô. O diretor da rádio Disney é o pateta. É. Ô, Emílio, agora, agora, agora. Ô, Thelma, você vai se ferrar aqui. Ai, para! Eu quero saber o seguinte, o Emílio trabalhou com você há nove anos. Não, 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 eu trabalhei na Disney há nove anos. Eu fiquei aqui com ele há quase seis. Seis anos. Quase, cinco e pouquinho. Ela namorou, namorou, Daniel Gentili. Segunda-feira, isso será revelado. Porque a gente tá no mesmo prédio agora. A gente tá... Ô, Beto, olha. Ô, meu amor, sabe? A Dolinês. Essa é a Dolinês. Dolinês. Ô, Dolinês, senta aqui. Dolinês é da nossa época. Senta aí, Dolinês. Abre o que eu vou com a Dolinês aí. Dolinês. Agora, tá bem em saúde, né? Pela idade dela. Olha, meu amor, praticamente peguei esse menino no colo. Esse é o top. É a escola dos limitadores. Eu também não tô, não, Emílio, com essa turma aqui. Tô feliz da vida. Agora, posso falar o que eu tava lembrando aqui agora? Meu primeiro dia em São Paulo. Primeiro dia. Sem graça. Tímida pra caramba. Emílio me coloca no pânico. Você lembra disso? Você não lembra, né? É, 200 mil pessoas. Você coloca lá. Quantos anos. Já arrebentou, né? Eu quietinha lá. A Sabrina me buscou no estúdio. Eu ia estar te chamando. Ele me colocou e a gente fez um programa junto. Meu primeiro dia. Se a Sabrina tá velha, imagina nós. Se a Sabrina tá velha, imagina nós. A gente já quarentou. Eu, Sabrina. Opa, opa. Eu lembrava do Emílio. Faz muito tempo que eu não via o Emílio. Sim. Os dois filhos do Emílio, eu conheci, eles tinham um, dois anos. É, bebê. E andavam pelado o dia inteiro na casa. Sim, suecos. Ah, é. Tô ficando sério. Ele falava, isso não tem roupa, não. Era uma vergonha. E hoje eles andam pelados? Não, não. A gente fazia uma visita também. Não, graças a Deus. Ela é apaixonada pelo teu filho mais velho. Ah, é? É isso. Não, os dois são lindos. Eu conheci os dois lindos. Mas a mãe é muito bonita, né? É a pepela. Você conhece o pai? Ele gosta. É graça. Eu já vi gente morrer por uma piadinha pior que essa. Começar a contar aqui, ó. Seu passado te condena. É, eles estão na mesma época. Cuidado, hein, Léo. Deixa eu aproveitar, Thelminha, agradecer ao Emílio aqui, ó. Toda a galera da Jovem Pan. Legal. A gente tá aqui, acho que há um ano nessa obra aqui, né, cara? Nossa. E tudo que é dúvida que a gente tinha no prédio, pra quem não sabe, é o mesmo prédio da Jovem Pan. Isso. Meu, pra quem não sabe, vocês me atrapalharam muito, né? Não tá barulho, né? Alê, Tudinho, aquele abraço, hein? E a gente ficava subindo lá na Jovem Pan. Eu falava, Mir, deixa a gente saber aqui como é que tá o teto, não sei o quê, o gerador, onde é que fica. E aí a galera ajudou pra caramba, assim, fantasticamente. Obrigado. Pô, muito legal, muito legal saber. O Ratinho, o Ratinho. A gente é fã do Ratinho, do Ratinho Filho. Outro dia ele tava, eu entrevistei ele no Pânico. Verdade, ele adora vocês. O cara muito legal, tá fazendo um trabalho muito bacana. O Ratinho também, radialista, igual a gente, né? É o cara que, pô, a gente se identifica porque é um cara que a gente chama do chão da fábrica. É, do chão da fábrica. Hoje tá bilionário, mas pelo trabalho dele, pelo trampo dele, pelo talento dele. E é um cara que a gente gosta muito. Espero cruzar com ele aqui, um dia aqui pelos corredores. Com certeza. Pelo nosso instante. Ele adora o Pânico. O legal é que mesmo o bilionário, ele tem paixão em fazer rádio. Sim, sim. Vai e faz o programa. Mas isso é bacana. Você também, né, Emílio? Já tá bilionário e continuou fazendo rádio. Não vai largar o Pânico. Vou mandar minhas contas agora pra mim. As minhas contas, atenção, as minhas contas não são mais no 14º, se no 18º andar. Eu fico, cuidado. Eu fico, eu fico em Sila. Isso. Vai ser a conta vir tudo aqui pra vocês. Por favor, de Emílio e Silita. Thelminha, prazer te ver. Eu tô muito feliz. Agora a gente vai se encontrar, nem que seja no elevador. Mas mesmo quando você vem aqui tomar um cafezinho com a gente, vai ser um prazer. Dá um beijo na turma toda do Pânico e também da Jovem Pan. Aproveitar e mandar um abraço pro Batista também, que tá aqui. Batista. Meu companheiro também, de tanto tempo, e um radialista de primeiro. Faz um fervo na madrugada, que você não faz ideia. Bem-vindo. Boa sorte pra vocês. Sucesso pra vocês. Tamo junto.